Imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, o registro ao vivo da entrada dos ministros neste exato instante, dirigindo-se aos respectivos lugares para o início da sessão plenária desta quarta-feira, expectativa da presença de diversos ministros, com o qual não estar a completo, mas suficiente para os julgamentos que acontecem na sessão plenária de hoje. Vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. 41ª sessão extraordinária, realizada em 1º de dezembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-Procurador-Geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou e concluiu o julgamento de um inquérito. Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, senhores advogados, senhores participantes desta reunião, informo a vossas excelências a presença neste plenário dos graduandos dos cursos de direito das seguintes instituições de ensino, Faculdade Iteana de Botucatu, São Paulo e Pontifício Universidade Católica de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos, espero que seja aproveitosa a presença de todos aqui neste plenário. Senhores ministros, apregou para julgamento referenda e medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 402, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Marco Aurélio, requerente a rede, sustentabilidade, adversos a Miss e Cúria. Eu confiro a palavra a vossa excelência, ministro Marco Aurélio, inicialmente para o relatório, pois haverá sustentação oral. Presidente, adoto como relatório as informações prestadas pelos assessores Lucas Faber de Almeida Rosa e Vinícius de Andrade Prado, rede sustentabilidade, por meio da petição Supremo Tribunal Federal nº 69-260-2016, subscrita por profissionais da advocacia regularmente habilitados, protocolada às 11 horas e 16 minutos de 5 dezembro de 2016, reiterou, ante o surgimento de fato novo, o pedido liminar descrito no item 55B da inicial, segundo narrou, postulou, ao formalizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o deferimento de medida cauteladora voltada à fixação em caráter provisório do impedimento preconizado no artigo 86, parágrafo 1º da Constituição Federal, relativamente aos ocupantes dos cargos em cujas atribuições figure a substituição do Presidente da República. Consoante destacou, além da plausibilidade do direito, o requisito da urgência se fazia presente a época do ajuizamento em virtude de a presidência da Câmara dos Deputados, está ocupada por parlamentar que respondia a ação penal em trâmite no Supremo. Assinalou o afastamento deste do cargo antes da apreciação do pleito de urgência, considerada a decisão do ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070, posteriormente referendada pelo Pleno. Apontou o início da análise do tema de fundo deste processo subjetivo, em 3 de novembro último. Esclareceu, terem se manifestado, além de vossa excelência, os assessores se dirigindo a mim, os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fuxi e Celso de Melo, totalizando seis votos, evidenciada a formação da maioria absoluta no sentido da procedência do pedido para assentar a impropriedade de réu, ocupar cargo integrado à linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Salientou a suspensão do julgamento ante pedido de vista formulado pelo ministro Dias Toffoli. Articulou com fato superveniente, ou seja, o recebimento parcial da denúncia em 1º de dezembro de 2016, pelo Pleno, contra o atual presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, que, presente em um inquérito, 2.593, passou à condição de réu. Argumentou que o parlamentar está alcançado pelo impedimento noticiado na argüição, reconhecido pela maioria do tribunal. disse do ressurgimento do perigo da demora, tendo em vista o fato novo. Fez referência, no tocante ao requisito da plausibilidade do direito, ao consignado na inicial. Frisou a formação da maioria no julgamento iniciado. Apontou a improbabilidade de alteração, por ocasião da conclusão do exame do entendimento adotado, observado, decidido pelo colegiado, na ação cautelar 4.070, relatou o ministro Teori Zavascki. Afirmou estar em jogo quanto à configuração do risco, a honorabilidade do Estado brasileiro e a funcionalidade da separação de poderes. Articulou com a proximidade do recesso, no que é improvável a retomada da apreciação do processo objetivo, ainda neste ano judiciário, defender o possível atuação monocrática do relator na situação retratada, reportando-se ao disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei nº 9.882, de 1999, a revelar que, mesmo suspensa a análise da arguição, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a de referendo do Tribunal Pleno a medida. Evocou a liminar deferida, por vossa excelência, por mim, portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326, na qual debatida a validade de atos normativos, por meio dos quais atribuída à Justiça do Trabalho a competência para autorizar a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Segundo relembrou, embora suspenso o julgamento em virtude de pedido de vista, formulado pela ministra Rosa Weber, Vossa Excelência implementou uma medida cauteladora passível de referendo pelo Pleno, considerada a excepcionalidade da situação. Requereu o acolhimento do pleito deduzido no item 55B da inicial, para que, até o julgamento definitivo desta DPF, seja reconhecida, em caráter provisório, a impossibilidade de que pessoas que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada pelo Supremo assumam ou ocupem cargos em cujas atribuições constitucionais figurem a substituição do Presidente da República. postulou, em consequência, em consequência, o afastamento cautelar imediato do senador réu, Renan Calheiros, do cargo de Presidente do Senado Federal, expedindo-se as notificações decorrentes ao primeiro Vice-Presidente e ao primeiro Secretário. No item 18 da decisão liminar proferida pelo ministro Teori Zavascki na ação cautelar 4.070 e confesso que seguiu os passos de sua excelência, referendada pelo Pleno sem divergência, consta como fundamento do ato mediante o qual, afastado da Presidente da Câmara dos Deputados e do exercício, não cheguei a tanto, do mandato, a impossibilidade de réu ocupar cargo na linha de substituição do Presidente da República. Ao implementar, eliminar, consignei. Depois vamos voltar e transcrevo para efeito de documentação no relatório, ao tema. prosseguo. No último, dia 6, o Presidente do Senado Federal, José Renan Vasconcelos Calheiros, interpôs a agravo interno, visando a reconsideração da decisão. Sucessivamente, pede seja o processo levado ao Pleno para julgamento, provendo-se o agravo para revogar-se o ato que implicou o implemento da medida cauteladora. Articula com a ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da separação dos poderes e da inafastabilidade do ofício judicante. Consoante alega a transposição do regime de responsabilidade do Presidente da República àqueles inseridos na linha de substituição deve ser integral, abrangendo a imunidade processual prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Lei Maior. O Presidente da República, no cumprimento do mandato, não responde durante o cumprimento, suspenso o processo de crime e também o prazo prescricional, considerados atos anteriores à assunção do cargo. Diz ser necessária para o afastamento do exercício da função a autorização de dois terços dos deputados federais, a dos que as autoridades alcançadas pelo pronunciamento do pleno nesta arguição, não foram intimadas a manifestarem-se. Conforme argumento, o pronunciamento atacado violou a prerrogativa dos senadores de escolherem o presidente da Casa Legislativa e digo que, mediante a minha liminar, eu não escolhi o substituto do senador Renan Calheiros. Sustenta que a única medida liminar legítima neste caso consiste na proibição de o presidente do Senado figurar na linha sucessória do chefe do Poder Executivo, nela permanecendo apenas os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo. Aponta a existência de erro de fato na decisão agravada, considerada ausência de publicação e preclusão do ato mediante o qual o pleno recebeu a denúncia formalizada no inquérito 2593 DF. A severa não estarem configurados os requisitos para implemento da medida cauteladora sob o ângulo da urgência afirma que o presidente do Senado Federal encontra-se em território nacional e inexiste risco imediato de ser chamado a substituir o chefe do Poder Executivo. Salienta ausente perigo de lesão grave a preceito fundamental em decorrência do exercício regular da presidência da Casa Legislativa, cujas funções não são incompatíveis com o fato de ser réu em processo criminal, mas que não deveria ser réu, não deveria ser réu. Esse agravo ainda não está aparelhado nos termos do Código de Processo Civil para julgamento. Na mesma data, informo a assessoria, Vossa Excelência remeteu o processo ao pleno com urgência para referendo da decisão liminar nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, já citado. Esclareço que, expedido o mandado de notificação ao senador José Renan Vasconcelos Calheiros, veio para a ciência da liminar, veio o oficial de justiça a noticiar. Certifico que, imediatamente após o recebimento do presente mandado em 5 dezembro de 2016, me dirigi por ordem expressa da Secretaria Judiciária, sob orientação do gabinete do ministro relator, à residência oficial da presidência do Senado, às 21h30, minutos, oportunidade em que me permitiram a entrada até a porta da residência. Nessa ocasião, por entre os vidros transparentes laterais da porta, visualizei o senador José Renan Calheiros se despedindo do deputado Rodrigo Maia. Ato seguinte, quando dá saída do deputado, uma assessora veio ao meu encontro e afirmou que o senador Renan Calheiros não se encontrava na residência. Ato imediato, afirmei que a informação não corresponderia à verdade, uma vez que conseguiria apontar para a figura do senador caminhando em sentido oposto ao meu, no que me foi respondido ilogicamente que o senador não estaria na residência. Tal fato foi devidamente registrado pelo fotógrafo Dida Sampaio em fotografia estampada no estado de São Paulo e o Globo no dia 6 de dezembro de 2016. A assessora solicitou para que retornasse no dia seguinte, às 11 horas. Informei o ocorrido à Secretaria Judiciária no que me foi orientado a me dirigir à presidência do Senado no horário o agendado. No dia 6 de dezembro de 2016, informação do oficial de justiça, às 11 horas me dirigia ao gabinete da presidência do Senado. A partir desse momento até às 15 horas, das 11 às 15, resultando um montante de quatro horas de espera, fui submetido a toda ordem de tratamento evasivo dos assessores que ora se revezavam em afirmar que o senador estaria em reunião, ora me deixavam sem nenhuma informação concreta a aguardar em uma sala de espera. Ao fim, às 15 horas, depois de certa insistência, obtive contato com o chefe de gabinete, doutor Alberto Machado Cascais me leram aqui presente, a que me entregou o documento anexo, informando a recusa em receber a notificação. Diante dos postos, devolvo o presente mandado sem o seu efetivo cumprimento. A decisão entregue ao oficial da mesa do Senado Federal, a que aludiu o oficial de justiça, tem o seguinte teor, a mesa do Senado Federal, no exercício das atribuições dadas pelo artigo 58 da Constituição da República e definidas no regimento interno do Senado Federal, considerando, um, a decisão monocrática prolatada na data de ontem, 5 de dezembro de 2015, pelo eminente ministro que vos fala, Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da DPF 402, que determinou liminarmente, em caráter incidental, o afastamento do cargo do presidente do Senado Federal, 2, que os efeitos da referida decisão impactam gravemente, deve ser o funcionamento, no funcionamento das atividades legislativas, em seu esforço para a deliberação de propostas urgentes para contornar a grave crise econômica sem precedente que o país enfrenta, 3, que a última sessão deliberativa está agendada para 14 dezembro de 2016, conforme acordo entre as lideranças partidárias, portanto, dentro de oito dias, 4, que o acordo de recebimento parcial da denúncia em face do presidente do Senado no inquérito 2593 não foi publicado, 5, que a referida decisão ainda aguarda confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 5º, cabeça e parágrafo 1º da lei 9.882 de 3 de dezembro de 1999, 6, que a Constituição Federal assegura o direito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição da República e que o presidente do Senado nem a mesa do Senado foram notificados a participar da referida DPF, 7, que a Constituição Federal estabelece a observância do princípio da independência e harmonia entre os poderes constituídos, artigo 2º, da Constituição da República e o direito privativo dos parlamentares de escolherem os seus dirigentes, artigo 57, parágrafo 4º, da Constituição da República, 8, que o disposto no artigo 53, parágrafo 3º, da Constituição da República atribui ao Senado Federal a competência para deliberar acerca da sustação do processo criminal eventualmente instaurado em face de senador da República, 9, que o artigo 55, parágrafo 3º, da Constituição da República atribui à mesa competência para declarar a perda do mandato nas hipóteses previstas nos exercícios 1, 2 e 6, assegurada ampla defesa e que na presente data foi impetrado mandado de segurança número 34, 5, 3, 4 e agravo regimental na DPF 402, que aguardam deliberação do STF 10, considerando a decisão proferida no MS 25623 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que determinou a concessão de prazo para apresentação de defesa ao parlamentar 11, que não há previsão de sucessão presidencial pelo presidente do Senado decide artigo 1º aguardar a deliberação final do pleno do Supremo Tribunal Federal segundo conceder prazo regimental ao presidente do Senado Federal para apresentação de defesa a fim de viabilizar a deliberação da mesa sobre as providências necessárias ao cumprimento da decisão monocrática em referência. Aí nós temos também informações considerado um mandado de notificação dirigido ao vice-presidente do Senado ao senador Jorge Neiviana Macedo Neves que também não lançou o CENTE no rodapé do mandado e também informação do oficial de justiça não vou ler novamente porque praticamente a reprodução daquela informação referente ao mandado expedido para notificação do presidente do Senado relativamente ao secretário da mesa o primeiro secretário senador Vicente Alves de Oliveira de Oliveira e esse é o relatório presente agradeço a vossa excelência convido para falar pelo requerente rede de sustentabilidade o doutor Daniel Sarmento vossa excelência terá até 15 minutos para se pronunciar tem a palavra excelente senhora presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Carmem Lúcia excelentíssimo senhor ministro relator ministro Marco Aurélio senhores ministros senhora ministra doutor Rodrigo Janot a rede de sustentabilidade vem a essa tribuna sustentar o referendo dessa corte eliminar corajosamente concedida pelo ministro Marco Aurélio iniciando pela apreciação do Fumos Boniúris o tema de fundo já foi discutido por essa corte pelo menos uma vez de maneira integral no julgamento da ação cautelar número 4070 e começou a ser discutido colhendo-se seis votos vale dizer a maioria absoluta da corte no sentido do acolhimento da tese de fundo me parece portanto desnecessário repetir todos os argumentos de mérito atinentes a essa DPF número 402 a presença dessa maioria absoluta da corte apenas corrobora a existência do Fumos Boniúris mas parece necessário em razão de algumas especulações que surgiram voltar a uma das alternativas de que se cogitou e que foi descartada por ocasião do início do julgamento do mérito dessa DPF a possibilidade de que não se afastasse o presidente da Câmara ou o presidente do Senado das respectivas funções mas fossem essas autoridades tão somente afastadas da linha de substituição do presidente da República e porque essa alternativa não é satisfatória sobre o ângulo constitucional por várias razões a primeira delas é porque é a própria constituição que estabelece a partir de uma racionalidade própria que o primeiro substituto eventual do presidente da República e do vice-presidente deve ser o presidente da Câmara porque representa o povo o segundo deve ser o presidente do Senado Federal porque representa os Estados e só em seguida o presidente do Supremo Tribunal Federal ou a presidente do Supremo Tribunal Federal em que pede a sua elevadíssima função pelo fato de não ter sido eleita então há uma racionalidade constitucional subjacente a isso e quando uma determinada pessoa não satisfaz todos os requisitos constitucionais para a ocupação de um cargo no regime republicano o correto é não permitir que ela exerça o cargo e não podar o cargo de uma das suas atribuições mais importantes de uma atribuição de extração constitucional como é a de substituição do presidente da República mas há mais existe incompatibilidade entre o exercício das funções de presidente da Câmara e de presidente do Senado com figurar como réu perante esse Supremo Tribunal Federal e não apenas de substituir eventualmente o presidente da República é o que se extrai do sistema constitucional republicano e tão preocupado com a moralidade pública a gente pode dizer que a luz da Constituição de 88 para algumas funções muito específicas não basta que a mulher de Cedar seja honesta é necessário também que ela pareça ser honesta por que? pensando então no presidente do Senado Federal ora o presidente do Senado Federal tem que dar por exemplo encaminhamento a projetos de lei de interesse do Judiciário de interesse do Supremo Tribunal Federal será que não há uma tensão não há uma fricção complexa entre uma autoridade exercendo essa função e simultaneamente figurando como réu aqui no Supremo Tribunal Federal na eventualidade uma vacância no Supremo Tribunal Federal o presidente do Senado tem um papel importante que como vocês excelências bem sabem o Senado tem que sabatinar e aprovar o nome do presidente do Supremo então uma pessoa que seja réu aqui nessa corte tem condições de desempenhar a contento essa função logo há essa incompatibilidade a solução de se pular para o sucessor imediatamente subsequente não é satisfatória sob o prisma constitucional algumas breves notas sobre o devido processo legal alegou-se e o relatório do ministro Marco Aurélio bem retratou isso que haveria uma violação a ampla defesa e ao contraditório pelo fato do Senado Federal não ter sido até então intimado então a primeira observação importante é de que a jurisprudência consagrada dessa corte estabelecida pelo menos desde o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número um é no sentido de que nos processos que versam sobre controle de constitucionalidade a jurisdição constitucional concentrada o contraditório e ampla defesa é viabilizado pela atuação da Advocacia Geral da União perante essa corte e a Advocacia Geral da União tem exercido muito bem esse papel inclusive nessa ADPF número 402 em segundo lugar essa intimação ela até que sobreviesse esse fato superveniente vale dizer a admissão parcial da denúncia contra a sua excelência Renan Calheiros não se fazia necessária porque a prática institucional impugnada tinha se caracterizado da Câmara dos Deputados que não afastara Eduardo Cunha da sua presidência a necessidade de integração do Senado Federal só surge com esse fato superveniente não era possível cobrar essa adoção dessa providência anteriormente ainda sob o devido processo legal parece importante também ressaltar o cabimento da concessão dessa medida cautelar pelo relator eis que expressamente prevista expressamente consagrada no artigo 5º parágrafo 1º da lei 9882 que se refere a necessidade de ulterior submissão da medida liminar ao plenário exatamente como fez sua excelência o ministro Marco Aurélio a decisão foi proferida na segunda-feira estamos nós aqui na quarta-feira na sessão em que se examina o referendo eventual dessa medida liminar por outro lado e esse ponto parece importante destacar não há que se falar para fins de enfim a possibilidade do exercício do poder geral de cautela do relator de algum impedimento em razão da circunstância de ter sido pedida vista dos autos processuais o Supremo Tribunal Federal tem um precedente em relação a isso na ação direta de inconstitucionalidade número 5.326 e isso vem até da ideia da inafastabilidade do controle jurisdicional do direito de acesso à justiça então se alguém pede vista de um processo e pedir vista claro é uma faculdade regimental mas se há vista do processo e sobrevém um perículo imora alguma circunstância que demande a tutela cautelar urgente então não haverá mecanismo o processo ficará paralisado não há como a inafastabilidade do controle jurisdicional o direito de acesso à justiça reclamam que subsista nessa hipótese o poder geral de cautela por parte do relator como aliás já ocorreu nessa adi que eu acabo de referir chego então a questão do perículo imora da subsistência do perículo imora que é o outro requisito para concessão da medida liminar postulada e concedida pelo ministro Marco Aurélio pois bem em primeiro lugar deve-se destacar que a própria possibilidade de que alguém exerça um cargo tão elevado em contrariedade à Constituição por alguns momentos que seja já é em si um grave risco se nós levarmos a sério a força normativa da Constituição em si mesmo esse fato já representa um grave risco mas há mais a inusitada decisão da Câmara do Senado Federal da mesa do Senado Federal que o ministro Marco Aurélio acaba de reproduzir lança a mão de um argumento que reforça sobremodo o perículo imora ao aludir que nesse momento existem questões muito importantes para serem decididas pelo Senado Federal questões extremamente relevantes para a nação ora o processo legislativo para sua legitimidade é preciso que de alguma maneira ele expele a vontade da sociedade para usar uma expressão Habermasiana é necessário que o povo se perceba como coautor dos atos normativos que são produzidos que são gestados pelos seus representantes ora quando se tem um presidente do Senado Federal envolvido numa ação penal admitida por essa corte será que subsiste essa ideia será que a legitimidade de medidas tão importantes que são tomadas pelo Congresso e pelo Senado será que isso não é abalado então se nós temos leis tão importantes em tramitação se discute até a mudança da Constituição emendas constitucionais controversas será que exatamente nesse cenário não é fundamental que haja enfim uma atmosfera de normalidade que gere na sociedade a crença de que o processo legislativo é absolutamente legítimo então esse fato essa circunstância de haver questões tão importantes pendentes de liberação no Senado Federal reforça o perículo imora e ainda mais a Constituição sabem vossas excelências é mais do que um texto normativo é mais do que o que Ferdinand Lassalle chamava de um pedaço de papel para que a Constituição vigore para que ela tenha força normativa talvez o mais importante seja de que ela viva nos corações e mentes das pessoas comuns que exista sentimento constitucional que o cidadão comum se sinta partícipe de uma empreitada de atribuição de sentido a sua Constituição sabem todos da gravidade da crise representativa porque passa o nosso país o professor Michael Sandel que esteve aqui nesse Supremo Tribunal Federal há poucos dias atrás comentou esse dado figura isso no site do STF como que a sociedade hoje está descrente da política e como isso pode corroer as bases de sustentação do Estado Democrático de Direito as bases de sustentação de uma ordem constitucional pois bem num cenário como esse não se trata de jogar para a galera não se trata de atender as multidões porque esse tribunal tem um importantíssimo papel contra a majoritária e tem sabido exercê-lo muito bem em questões que dizem respeito a minorias estigmatizadas em questões que dizem respeito a grupos subrepresentados presos homossexuais e grupos outros no entanto há situações em que existe uma convergência entre o sentimento constitucional presente na sociedade e o que proclama a nossa própria Constituição Constituição profundamente republicana e eu recordo aqui Ulisses Guimarães grande liderança do PMDB presidente da nossa Assembleia Constituinte que no seu famoso discurso de promulgação aludindo a características da Constituição de 88 disse a corrupção é o cupim da República e que o maior mandamento de moralidade política é não roubar não deixar que se roube e botar na cadeia aqueles que roubam não estou aludindo ao fato de qualquer pessoa não é o caso estamos aqui julgando uma ação constitucional de ter feito A, B ou C mas o fato é que é importante esse sentimento social de que as instituições políticas são confiáveis é importante que o povo olhe para o Parlamento e se veja ali representado esse é um dado a permanência de um réu para uma ação penal de um crime contra a administração pública à frente no Senado Federal pode minar pode corroer as bases de legitimidade desse Estado as bases de legitimidade da nossa ordem constitucional que depende muito depende sobretudo da Constituição estar presente nos corações e mentes das pessoas é por acreditar nos valores da Constituição de 88 é por acreditar nessa corte e é por estar em plena sintonia com esse sentimento social que clama por moralidade na vida pública que a rede de sustentabilidade postula seja referendada a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio agradeço a vossa excelência convido a falar pelo Senado Federal doutor Alberto Cais Cais advogado-geral do Senado vossa excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra excelentíssima senhora ministra presidente desse Supremo Tribunal Federal ministra Carmen Lúcia excelentíssimo senhor ministro relator Marco Aurélio excelentíssimos senhores ministros excelentíssima senhora ministra Rosa Weber eminentes advogados que nos acompanham eminente procurador-geral da República senhoras e senhores colegas formandos em primeiro lugar é sempre uma honra voltar a tribuna desta corte e respondendo a justa provocação do ministro Marco Aurélio é difícil ocupar esta tribuna quando todos os problemas e todos os casos são controversos dentro de uma casa dialética como é o Senado Federal exceto em alguns pouquíssimos casos como esse com o qual nos deparamos agora é indubitável que há de fato um atrito institucional entre os poderes não há como negar esse fato e diante de situações extremas ocorrem também fatos e medidas extremas primeiramente cabe esclarecer que o Senado Federal é representado por sua advocacia do Senado tanto é isso é claro que sequer a eminente sua excelência eminente advogada-geral da União se encontra presente e mais o mandado de notificação encaminhado ao Senado Federal dispunha que deveria ser cumprido de acordo em cumprimento aos termos regimentais e nos termos do artigo 55 parágrafo terceiro a mesa segurou o prazo para a defesa do presidente Renan Calheiros assim como já havia feito num precedente garantido o precedente no caso do ex-senador Expedito Júnior o eminente ministro Marco Aurélio no mandado de segurança 34 534 além disso a atenção ao despacho do relator que afetou eliminar o referendo do pleno a mesa decidiu aguardar suspendendo todas as suas atividades no dia de ontem não havendo mais sessão dito isso é primeiramente cabe esclarecer que jamais o Senado Federal teve a intenção digo em relação por parte da mesa e especialmente por parte do seu presidente senador Renan Calheiros de desafiar esta corte jamais aliás tanto o presidente Renan Calheiros como os membros da mesa eles têm o máximo respeito pelo Supremo Tribunal Federal pelas instituições e por todo o judiciário brasileiro acreditando profundamente que a Constituição quando diz que a independência e a harmonia entre os poderes é uma realidade diga-se que a reação manifestada não só pelo presidente Renan como também por todo o Senado foi apenas de surpresa de surpresa extrema pelo resultado a que se chegou pela interpretação de normas constitucionais que faziam parte e que fazem parte do texto original da Constituição que vigora desde 1988 portanto há mais de 28 anos e é essa surpresa que justifica que se justifica na aplicação e essa surpresa se justifica na aplicação fatiada do artigo 86 da Constituição da Tavenia antes da própria conclusão do julgamento da arguição por descumprimento de preceito fundamental no caso de número 402 e antes ainda da publicação da própria publicação do acordo que parcialmente diga-se recebeu a denúncia contra o presidente Renan onde no mínimo ainda caberia recurso de embargos declaratórios essa surpresa ainda se justifica no fato de o Senado Federal não ter tido oportunidade de se manifestar antes nos autos da DPS 402 sendo este agora o primeiro momento quando literalmente os seus efeitos concretos já se lhe batem as portas nessa ação como é possível verificar apenas a Câmara dos Deputados foi ouvida em mais de uma oportunidade inclusive ouvidando-se o autor da ação completamente do Senado Federal essa surpresa ainda decorre do fato da decisão majoritária deste plenário e mais diretamente eliminar interferir no direito constitucional dos senadores de escolherem a própria direção sem que lhes tenha sido dado oportunidade também de se manifestar surpreende enfim a ausência do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório tudo isso com a devida vênia para a aplicação urgente de interpretação do artigo 86 da Constituição para sua aplicação de forma analógica afastando-se o seu parágrafo quarto que como destacou o ministro Celso de Mello no inquérito 672 que eu peço venha para ler a cláusula de exclusão escrita nesse preceito da Carta Federal ao inibir atividade do poder público em sede judicial alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do poder executivo da União bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato desde que estranhas ao ofício presidencial diante disso tudo eminentes ministros na mesa do senado requer a anulação do processo da DPF 402 para que seja promovida a notificação do senado federal para apresentar suas razões em outra medida a cassação imediata da liminar concedida nos autos alternativamente como medida menos drástica como a que se adotou requer o simples afastamento do presidente Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da república muito obrigado agradeço agradeço a vossa excelência em dago se estão presentes os doutores Renato Ramos que tinha se inscrito inicialmente que não confirmou e o doutor Carlos Bastides Orbach portanto não embora inscritos não se tendo não estando presentes eu passo a palavra ao procurador geral da república que também se escreveu para falar excelentíssima senhora presidente excelentíssimo relator eminentes ministros gostaria de início fazer três observações antes de adentrar na discussão da questão aqui posta a primeira delas é ressaltar que na data de 5 de dezembro a procuradoria geral da república propôs ação cautelar em face do réu e senador Renan Calheiros a fim de determinar seu afastamento dessa dessa alta função de presidente do senado federal e do congresso do congresso nacional no inquérito 2593 relator ilustre ministro Edson Fachin cuja denúncia foi recebida na semana passada a cautelar recebeu o número 4293 que tem por objeto exatamente o afastamento do senhor senador da presidência do alto cargo da presidência do senado federal a segunda observação é de que a ADPF é instituto de controle objetivo de constitucionalidade em que se aparta dos conceitos clássicos de parte e de formação de relação jurídico processual esta ADPF ela se inicia em razão de problemas muito parecidos com então o presidente da câmara dos deputados e que por ato do ministro relator em processo penal que determinou o seu afastamento o Supremo Tribunal Federal entendeu pela continuidade da ADPF por se tratar de processo objetivo portanto processo que não enquadra o conceito clássico de partes em litígio pensar ao contrário seria admitir que o pleno do Supremo Tribunal Federal recebendo denúncia e tornando réu o senador ele poderá ou poderia permanecer no exercício relevante da função de presidente daquela casa apenas porque não nominalmente intimado num processo que é objetivo e não subjetivo a questão aqui posta é que torna a questão subjetiva no momento em que a pessoa incide nas restrições ditas do processo objetivo que se traz então a situação que é própria do presidente agora do Senado Federal E a terceira observação é que o que se trata aqui o que se discute aqui é referendo de eliminar não há espaço portanto para se discutir sobre nulidade da ADPF ou não em um referendo ou um simples referendo de eliminar ouso discordar do ilustre advogado do Senado quando diz que existe um visível atrito institucional entre poderes o procurador geral da república não vê nenhum atrito entre poderes o que acontece é que os poderes e as instituições estão trabalhando estão operando cada um dentro dos seus limites isso não pode ser visto como atrito o ministério público exerce as suas atribuições dentro dos seus limites constitucionais o Supremo Tribunal Federal exerce as suas atribuições e a sua competência que é constitucional isso não pode ser visto como atrito entre poderes batavênia nós vamos ao método da questão e ao longo ao curto longo ou longo curto discurso sobre eliminar pretendo demonstrar a presença do Fumbus Boniuris e do perigo limora aptos a suportar o referendo da liminar proferida inicio dizendo que com o recebimento da denúncia como já dito antes no inquérito 2593 que transforma o ilustre presidente do senado em réu em processo penal por crime contra a administração pública perante o Supremo Tribunal Federal a interpretação definida na DPF 402 barra DF e o precedente da AC 4070 também do DF a conclusão é que se chega é que se faz necessário afastar de imediato o réu Renan Calheiros do exercício da nobilíssima função de presidente do senado da República por força de interpretação sistêmica do artigo 86 parágrafo 1º da Constituição Federal nenhuma autoridade na linha de substituição do presidente da República pode ser recebida acusação criminal pode ter recebido acusação criminal contra si seja em ação penal de iniciativa pública ou privada ou por crime de responsabilidade a possibilidade de substituição do cargo da presidência da República seja por viagens ao exterior seja por imprevistos de saúde ou seja por qualquer outro motivo de qualquer outra natureza é permanente e inerente às funções indicadas nos artigos 79 e 80 da Carta da República uma vez que nem sempre se sabe em que momento o chefe do Executivo Federal precisará se afastar temporária ou definitivamente no do exercício relevantíssimo de suas funções por esse motivo o impedimento constitucional do artigo 86 da Carta Constitucional aplica-se igualmente aquelas autoridades de forma automática sempre que esses cidadãos forem alvos de acusação criminal recebida pelo Poder Judiciário e não poderia ser diferente se isso é exigido do Presidente da República enquanto no exercício do cargo de Presidente da República não se pode tergiversar quanto a esses requisitos daqueles que estão na linha de substituição para transformar requisitos mais suaves para os que estão na linha de substituição àqueles que são afetos ao próprio exercício da Presidência da República existe a indissociabilidade entre a competência dos presidentes do Senado da Câmara e do Supremo para substituir o Presidente da República e o papel dos próprios órgãos destes órgãos nessa substituição a Constituição da República no artigo 80 diz que o Presidente do Senado seja o terceiro substitutivo do chefe do Executivo em ausências e impedimentos logo depois do Vice-Presidente que hoje não existe do Presidente da Câmara dos Deputados como não como não há Vice-Presidente como já dito o Presidente do Senado passa a segunda posição na linha de substituição não é aceitável que a presidência de um órgão de representação popular vocacionado a substituir o Presidente da República pela Carta da República seja afastada de antemão dessa linha de substituição por problemas pessoais do ocupante do cargo a prerrogativa constitucional é do cargo a prerrogativa constitucional não é da pessoa e problemas afetos a pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo a representação popular e o poder legislativo não se podem privar de exercer plenamente o seu papel constitucional por esses fatores pessoais o legislativo tem de ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer as missões próprias dessa função que lhe são constitucionalmente asseguradas a atividade pública é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com eventuais atos ilícitos ainda mais quando já ostentam a qualidade de réu em processo penal em curso justamente perante o Supremo Tribunal Federal a conclusão portanto é de que réus em ação penal não podem ocupar nenhum dos cargos indicados nos artigos 79 e 80 da Constituição porque passíveis de substituir o Supremo Mandatário da Nação isto é o próprio Presidente da República indago seria constitucionalmente admissível que um réu foi pedido no final do primeiro ano a que se imputa crime contra a administração pública pudesse prosseguir como chefe de um poder da República de um dos poderes da República na verdade até com mais razão isso se aplica aos demais substituídos substitutos potenciais do chefe do Executivo na linha dos artigos 79 e 80 se a Constituição não aceita que alguém ungido pelo voto popular exerça as graves e relevantes funções de Presidente da República caso venha a ter denúncia ou queixa recebida com mais razão ainda alguém sem essa mesma legitimidade e réu perante o Supremo Tribunal Federal jamais poderia desempenhar aquelas funções e repito prerrogativa do cargo e não prerrogativa da pessoa que eventualmente ocupa esse cargo não é admissível portanto que alguém na condição de acusado de infração penal impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República e o princípio da moralidade expressamente erigido em pilar do serviço público no artigo 37 caput da lei fundamental brasileira como compatibilizar essa situação com o princípio da moralidade erigido a princípio fundamental pelo artigo 37 da Constituição da República como valorizar o primado das leis e do Estado de Direito a chamada Rule of Law com um réu em ação penal à frente da chefia do Estado brasileiro que mensagem e que exemplo que esse Estado de coisas daria para as nossas crianças adolescentes brasileiros e o povo em geral de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública em processo admitido perante esta corte o Supremo Tribunal Federal pode estar no comando desta nação ainda que transitoriamente gostaria de fazer ao final dois registros que reputo preocupantes o primeiro deles já descrito no relatório do eminente relator da recusa de um senador da República de um chefe do poder do Estado recusar recusa em receber intimação intimação expedida pela mais alta corte de justiça desse país em dribles sucessivos e registrados e certificados pelo senhor oficial de justiça o segundo registro igualmente preocupante e gostaria de fazer e esse julgamento falamos para hoje e falamos para frente é que houve a recusa expressa de um dos poderes da República em cumprir uma ordem judicial por horas como dito da tribuna a liminar foi proferida na segunda-feira e hoje quarta-feira esse tribunal por seu pleno está apreciando essa a liminar e houve uma recusa de um dos poderes da República em cumprir uma decisão legítima proferida pelo órgão judicial competente para enfrentar esse litígio desafiar uma decisão judicial é como que desafiar as noções fundamentais de um Estado democrático de direito é aceitar que uns poucos cidadãos podem o mais podem escolher arbitrariamente quando e se se submeterão aos mandamentos legais e jurisdicionais como como tenho dito desde a minha primeira sabatina no Senado exige a República não mais aqui que pau que dá em Chico dê em Francisco hoje o que exige a República é que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco que a simbólica sessão de hoje nos remeta não apenas a deusa justícia mas também as deusas temes e de que sou pena de aceitarmos os tempos estranhos tantas vezes citados pelo ministro relator Marco Aurélio nesses termos pugna o ministério público pela manutenção da decisão impugnada porque de simples justiça agradeço a vossa excelência devolvo a palavra ao ministro relator presidente hoje ao que tudo indica pensa o leigo que o Senado da República é o senador Renan Calheiros explico ante eliminar e não cheguei a tanto cancelou-se não só encontro natalino como também cancelou-se no dia de ontem a sessão plenária procedendo-se de igual forma quanto a sessão de hoje se diz que sem ele e a essa altura está sendo tomado como um salvador da pátria amada não teremos a aprovação de medidas emergenciais visando combater o mal maior que a crise econômica financeira a provocar desalento a provocar ausência de esperança aos jovens que são projetados colocados nesse mercado desequilibrado de trabalho com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos quanto poder presidente faço justiça ao senador Renan Calheiros faço justiça ao dizer que ele não me chamou de juiz eco tempos estranhos presidente os vivenciados nesta sofrida república mas vamos presidente feitas essas observações que ficarão registradas consignadas no acordo que vier a ser formalizado pelo colegiado vamos presidente ao voto trago para referendo acionando o artigo quinto parágrafo primeiro da lei 9.882 de 99 a decisão mediante a qual implementei a medida cauteladora presentes a urgência a relevância do pedido e o comprometimento da segurança jurídica com a manutenção na presidência do senado federal de cidadão contra o qual a denúncia em processo crime recebida pelo supremo e portanto cidadão senador que guarda a condição de réu surge situação cuja gravidade impõe a correção de rumos mediante a atuação firme com desassombro do tribunal que ostenta a condição de última trincheira da cidadania em quadra estranha na qual valores estão invertidos e a lucidez suplantada e não existe outro caminho se não a afirmação passo a passo do primado da carta da república no julgamento de fundo desta argüição de descumprimento de preceito fundamental iniciado em 3 de dezembro 2016 assentei as balizas da questão em jogo ressaltando a impropriedade ante a sistemática do texto maior de reocupar cargo integrado a linha de substituição do chefe do poder executivo disse então a preliminar suscitada pela câmara dos deputados de inadmissibilidade da argüição em procédio na inicial o partido requerente revelou o fato de encontrar-se a época na presidência da câmara parlamentar com denúncia recebida pelo supremo real em processo crime nisso segundo articulação está a revelação do ato do poder público que se afirma contrário a disciplina constitucional muito embora se haja formulado pedido de afastamento do titular da chefia da casa legislativa tem-se outro sucessivo no sentido de proclamar-se que não pode ocupar cargo que implique potencial substituição do presidente da república na ordem prevista no texto maior quem tenha denúncia recebida ou ratificada por este tribunal quem seja réu em processo crime é essa tese maior do pleito formalizado também surge impróprio que veiculado pela advocacia geral da união ainda em termos de inadmissibilidade da arguição apontou-se na inicial o ato do poder público a violar segundo o alegado de tame constitucional o deslinde da controvérsia não resulta em atividade própria do legislador positivo mas sim definir-se vez por todas se é cabível estar-se na cadeira de presidente de uma das casas legislativas ou do supremo figurando na linha de substituição do presidente da república quando se é réu em processo crime neste tribunal a conclusão sinaliza interpretação sistemática teleológica do texto constitucional tarefa cargo em processo objetivo do supremo rejeito as preliminares o primeiro pedido formulado pelo requerente afastamento do então presidente da câmara do cargo exercido cuja adequação mostrou-se de validade duvidosa considerada a natureza do processo objetivo que está prejudicado na mesma data em que este processo se encontrava em pauta para exame do pleito de concessão de liminar o pleno referendo uma medida cauteladora implementada e já cumprida aquela altura implementada pelo ministro Euriza Vasque de afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da câmara e do exercício do mandato ação cautelar 4.070 sendo que após houve a cassação por quebra de couro parlamentar cumpre analisar o pedido harmônico arguição de cumprimento do preceito fundamental assentar-se a inviabilidade de réus em ações criminais em curso no supremo ocuparem cargo revelador de substituição imediata do chefe do poder executivo assinala-se o envolvimento de elementos centrais da ordem constitucional presente o princípio republicano dizer-se que real em processo crime a tramitar neste tribunal pode no desempenho de certa função assumir a presidência da república gera estado de grave perplexidade no que encerra desvio ético jurídico na feliz expressão do ministro Celso de Mello voto no agravo regimental no recurso extraordinário 222-368 a razão é simples a teor do disposto no artigo 86 da carta federal admitida a acusação contra o presidente da república por dois terços da câmara dos deputados será ele submetido a julgamento perante o supremo isso nas infrações comuns recebida a denúncia tem-se como automática a suspensão das funções exercidas então decorre do sistema constitucional sem devido quem se mostre real em processo crime ocupar o relevante cargo de presidente da república pois bem na linha de substituição do presidente do vice-presidente da república considerado impedimento devem ser chamados para o exercício do cargo sucessivamente o presidente da câmara dos deputados o do senado federal e o do supremo essas presidências vão estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de real que possam impedir do presidente o vice-presidente da república ou no caso de vacância dos cargos a somar a cadeira presidencial fazendo é certo de forma temporária a linha de substituição embora envolva cidadãos diz respeito aos poderes legislativo e judiciário mais precisamente a câmara dos deputados ao senado e ao supremo o preceito constitucional é cogente não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências nem a possibilidade de impedir do primeiro da ordem de substituição via ser chamado subsequente com a quebra do sistema com menos preso para esta ou aquela casa repita-se a previsão encerra ênfase a importância das casas legislativas e deste tribunal está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da câmara do senado do supremo bem como passar-se ao segundo da cadeia de substitutos ante o fato de o primeiro na ordem preferencial ser réu os detentores dos cargos que viabilizam a substituição unicamente eles os titulares devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da república ante o alcance do texto constitucional julgo procedente o pedido formulado e o voto foi um voto curto pela simplicidade da matéria julgo procedente o pedido formalizado na inicial desta regressão de descumprimento de preceito fundamental para assentar um entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no supremo não podem ocupar cargos cujas atribuições funcionais incluam a substituição do presidente da república essa ótica foi endossada por cinco ministros formada a maioria absoluta dos membros do supremo estando a conclusão do exame suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Dias Toffoli a decisão que submeto ao referendo tem o seguinte teor observe os dados alusivos a tramitação deste processo e precedente de minha lavra recebi-o em redistribuição em 3 de maio de 2016 a época presidi a câmara dos deputados o parlamentar Eduardo Cunha ante a delicadeza extrema da matéria e a urgência notada conferir preferência imediata a conferir preferência para imediata apreciação pelo plenário como convém do pedido de concessão de medida cauteladora a implicar o entendimento segundo o qual réu e o deputado já o era e não o senador não pode ocupar cargo compreendido na linha de substituição do presidente da república na sessão do dia 4 seguinte informei ao presidente do tribunal ministro Ricardo Lewandowski peço testemunho de sua excelência encontrar-me habilitado a votar perguntou-me sobre a divulgação de que o processo estaria na bancada para exame na sessão imediata de quinta-feira 5 de maio disse que sim considerada a publicidade dos atos judiciais surgiu situação de maior emergência o ministro Teori Zavasck na ação cautelar 4070 DF acolhera pedido do procurador geral da república e implementara de quarta para quinta-feira liminar não só afastando o citado parlamentar da presidência da câmara como também do exercício do mandato entendeu-se que o colegiado deveria pronunciar sobre o referendo ou não da medida ante o referendo indagado sobre a urgência da análise da pretensão da rede veiculada nesta argunição informei não persistir a razão foi simples já não havia réu ocupando cargo na linha de substituição do presidente da república o processo teve sequência para aparelhado haver o julgamento de fundo foi inserido na pauta de 3 de novembro tendo sido apregoado no mesmo dia proferir voto acolhendo o pleito formulado prejudicado aquele alusivo ao afastamento do presidente da câmara acompanharam-me os ministros edson faqui teoria zavasck rosa veber e luiz fux seguindo-se presente o score de 5 votos a 0 o pedido de vista do ministro dias toffoli o decano ministro celso de melo direcionou a presidência o desejo de antecipar o voto fê-lo prolatando o sexto voto no sentido dos outros cinco sendo alcançada a maioria absoluta de 6 votos 6 votos a 0 os 6 ministros concluíram pelo acolhimento do pleito formalizado na inicial da argüição descumprimento preceito fundamental para sentar não poder réu ocupar cargo integrado a linha de substituição do presidente da república o tempo passou sem a retomada do julgamento mais do que isso o que não havia antes veio a surgir o hoje presidente do senado da república senador Renan Calheiros por 8 votos a 3 tornou-se réu considerado o inquérito 2593 mesmo diante da maioria absoluta já formada na argüição descumprimento preceito fundamental e réu o senador continua na cadeira de presidente do senado ensejeando manifestações de toda a ordem a comprometerem a segurança jurídica o quadro é mais favorável do que o notado no segundo semestre do ano judiciário 2015 na ação direta de inconstitucionalidade 5.326 após o voto que proferir deferindo eliminar e o voto do ministro Luiz Edson Fachin acompanhando-me pediu vista a ministra Rosa Weber acolhi o pleito de urgência em decisão individual e até hoje não houve a continuidade do exame muito embora a colega tenha devolvido o processo para reinclusão em pauta urge providência não para concluir o julgamento de fundo da DPF atribuição do plenário mas para implementar medida cauteladora forte nas premissas do voto que veiculei nos cinco votos no mesmo sentido ou seja na maioria absoluta já formada bem como no risco de continuar na linha de substituição do presidente da república réu assim qualificado por decisão do supremo deviro eliminar pleiteada faço para afastar não do exercício do mandato de senador otorgado pelo povo alagoano mas do cargo de presidente do senado o senador renão calheiros com urgência que o caso requer de incumprimento por mandado sob as penas da lei a esta decisão o tema de fundo já foi definido sem qualquer ressalva sequer pelo colegiado maior colho da decisão liminar relativa a ação cautelar número 4070 relatou o ministro Teori Zavascki acordo publicado no diário da justiça de 21 de outubro de 2016 referendada pelo pleno o seguinte a esses ingredientes concretos que evidenciam um incomum comportamento ao que tudo indica consertado não conhece consertado pelo atual presidente da câmara dos deputados de um grupo de parlamentares no aparente afã de desqualificar pessoas empresas e políticos que se disponibilizaram a colaborar com a elucidação das tramas potencialmente ilícitas que são objeto de vários inquéritos da competência deste Supremo Tribunal Federal em que figura como investigado sempre o deputado federal Eduardo Cunha a todos esses elementos já redundamente descritos vieram a se somar outros dois episódios recentes que agudizaram os riscos que a figura do investigado impõe a credibilidade das principais instituições políticas o primeiro dos fatos a destacar corresponde a instauração pelo senado federal do processo de impeachment contra a presidente da república como se sabe nas hipóteses de impedimento ou vacância artigo 80 da constituição do presidente da república e do vice-presidente a constituição federal comete ao presidente da câmara dos deputados o encargo de assumir a presidência da república é o presidente da câmara dos deputados a primeira autoridade a lei ao poder executivo que pela constituição deverá ser convocada para chefiar o estado o governo e a administração federal nas hipóteses de indisponibilidade temporária dos ocupantes naturais da presidência trata-se de possibilidade estatisticamente irrelevante em contextos normais de institucionalidade não é porém o que experimentamos na atualidade em que a presidente da república se acha na iminência de ser suspensa de suas funções por determinação do senado federal com o afastamento da presidência da república de suas funções o vice da câmara dos deputados será consequentemente alcançado a posição de primeiro substituto da presidência da república o que torna uma eventual convocação a exercer esse papel ao menos em afastamentos temporários do novo titular quase certo para se qualificar ao exercício da substituição porém parece elementar que deverá o presidente da câmara dos deputados cumprir com requisitos mínimos para o exercício da presidência da república é indispensável como a própria constituição já ocupou de salientar que seja brasileiro nato artigo 12 parágrafo 3º inciso 2 é igualmente necessário que o presidente da câmara dos deputados não figure como réu em processo penal em curso no supremo tribunal federal isso porque ao normatizar as responsabilidades do presidente da república o texto constitucional a precatou a honorabilidade do estado brasileiro contra suspeitas de desabono eventualmente existentes contra a pessoa investida no cargo determinando sua momentânea suspensão do cargo a partir do momento em que denúncias por infrações penais comuns contra ele formuladas sejam recebidas pelo supremo tribunal federal a norma suspensiva não teria qualquer sentido se a condução do estado brasileiro fosse transferida a outra autoridade que também estivesse sujeita às mesmas objeções de credibilidade por responder a processo penal perante a mesma instância diante dessa imposição constitucional ostensivamente interditiva não há menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer neste momento em sua plenitude as responsabilidades do cargo de presidente da câmara dos deputados pois ele não se qualifica para o encargo de substituição da presidência da república já que figura na condição de réu no inquérito 3983 em curso neste supremo tribunal federal a rigor essa conclusão a limitação do mandato de presidente da câmara dos deputados não exigiria qualquer promoção ministerial tanto assim que ela chegou a ser pleiteada pelo procurador geral da república todavia diante das circunstâncias atípicas experimentadas é prudente ceder a deselegância dos pleonais para afirmar nesta oportunidade que os ocupantes de cargos integrantes da linha sucessória da presidência da república jamais jamais poderão exercer o encargo de substituição caso estejam respondendo a processos penais aliás é de se lamentar que o texto constitucional não tenha universalizado expressamente esta regra de suspensão funcional imediata para os casos de instauração de processo penal contra os ocupantes de cargos de liderança máxima em outros poderes nomeadamente aqueles cujo processamento e julgamento cabe ao plenário do supremo afinal embora não implique consequências no plano estrito da culpabilidade o juízo de recebimento da denúncia quando coletivamente aferido sem divergência no ponto por 11 integrantes da mais alta magistratura do país no caso concreto por 8 a 3 mas maioria significativa sem divergência no ponto é indicativo de uma atmosfera de incertezas que insufla suspeita sobre o compromisso do poder com o interesse público o afastamento quando motivado por essas razões é uma alternativa para proteger o elemento público da função como asseverou o ministro César Peluso e prosseguiu sua excelência Digo presidente e transcrevo o restante do voto que foi subscrito pelo colegiado do ministro Teori Zavascki mais precisamente da liminar digo que o pronunciamento foi confirmado sem ressalvas evidenciando a consolidação aqui consolidação não apenas maioria de seis votos independente do julgamento a consolidação no colegiado maior do entendimento adotado no ato hora submetida a referendo não inovei sob o ângulo da urgência admitida quanto ao presidente da câmara faz presente considerado o presidente do senado é ele hoje na linha de substituição segundo como era antes o da câmara porque não há agora o vice-presidente que outrora figurava na linha de substituição qual é a diferença não há qualquer diferença descabe adotar a máxima condenável dos dois pesos e duas medidas da máxima de uma no cravo outra na ferradura o critério de plantão o processo não tem capa tem conteúdo o mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição a situação jurídica do presidente da câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do senado fora isso é a variação inconcebível o total desprestígio para o supremo aos olhos da comunidade jurídica acadêmica e política ao fim da sociedade hoje encontra-se desafiado no que sequer sequer conseguiu notificar o presidente o vice-presidente e o primeiro secretário da decisão proferida que não se fizeram em lugar incerto e não sabido ficando ficando um triste exemplo para os jurisdicionados em geral o supremo não pode despedir-se do dever de tornar prevalecente a ótica já adotada o foi no corrente ano sem que isso importe provocação ao poder legislativo caso provocação haja esta está na inconcebível intolerável grotesca postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial recusado até mesmo já não digo o cumprimento o simpliciente nos mandados de notificação expedidos receio receio muito o amanhã caso prevaleça visão acomodadora dando-se o certo por errado o dito pelo não dito o abandono total do princípio básico constitucional segundo qual o réu em processo crime da competência originária do supremo não pode ocupar cargo na linha de substituição do presidente da república seja presidente da câmara como já foi proclamada uma só voz na ação cautelar 4070 DF eliminar cumprida pela manhã e confirmada à tarde referendo do ministro Teori Zavascki seja do senado ou mesmo do supremo a constituição é una sendo a lei maior do povo brasileiro a todos submetendo indistintamente apanha a situação do presidente do senado como apanhou a do presidente da câmara fora isso é distinguir sem fundamento fático sem fundamento socialmente aceitável sem fundamento constitucional é reescrever casuisticamente a constituição federal fazendo-o em benefício de certo réu hoje a presidir o senado da república e a reunião conjunta das duas casas o congresso nacional guardando a condição de a qualquer momento ausente o presidente da república ou da câmara tomar assento como chefe de governo chefe de estado em verdadeiro deboche institucional o senador Renan Calheiros frise-se que não cabia inovar considerada a carta federal não cabia diminuindo-se a importância do senado simplesmente afastar o presidente o senador réu Renan Calheiros da linha de substituição continuando a presidir o senado e o congresso a previsão constitucional não encerra a possibilidade de pular-se este ou aquele integrante da linha quando então réu o presidente da câmara se passaria ao do senado e também réu ao do supremo surgindo sendo réus os três um vácuo um nada constitucional a interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro a meia sola constitucional com desprezo inexcedível ao previsto o texto maior implica relevo deferência não a pessoa a ocupante do cargo mas a casa por ela personalizada o pulo o pulo apontado como saída para o impasse decorrente do fato de não se haver respeitado decisão do supremo e não sei como ficam as decisões dos demais órgãos do judiciário a eliminar sequer recebendo os destinatários das notificações o presidente senador Renan Calheiros o vice-presidente senador Jorge Viana e o primeiro secretário da mesa senador Vicente Alves o oficial de justiça servidor o S. Teles de Oliveira fere de morte as leis da república fragiliza o judiciário significando prática deplorável ao fim implica a desmoralização ímpar do supremo o princípio constitucional passa a ser um nada jurídico a variar conforme o cidadão que esteja na cadeira tendo surtido efeitos relativamente ao presidente da câmara deputado Eduardo Cunha como sortiu na dicção do ministro Teori Zavascki cumprida antes do referendo subscrita por todos os ministros que hoje integram o supremo mas não para o senador Renan Calheiros a que custo será implementada essa blindagem pessoal inusitada e desmoralizante em termos de pronunciamento judicial é a pergunta que faço com a palavra o colegiado os ministros Edson Fachin Teori Zavascki Rosa Weber Luiz Fux Dias Toffoli Ricardo Lewandowski Celso de Mello e Carmen Lúcia vossa excelência presidente que cada qual senhor de uma biografia senhor da busca da credibilidade do fortalecimento do supremo como instituição maior autor da história constar dos anais do tribunal cumpra o dever decorrente da cadeira ocupada prestando contas a história as gerações futuras implacáveis testemunhas não há falar em devido afastamento no campo monocrático de presidente de outro poder mas sim na observância estrita da constituição federal consoante interpretação já assentada não me refiro aos seis votos a zero e executada assentada e executada pelo supremo ante o quadro presente o impensável o desrespeito a uma decisão judicial a um pronunciamento do supremo propõe o referendo da medida cauteladora implementada ficando prejudicado o agravo encaminhe encaminhe cópia deste voto já não falo em acordo porque o fato é pretérito cópia deste voto ao procurador geral da república consideradas as posturas adotadas pelo destinatário das notificações com sinalização de prática criminosa é como voto eu vou neste momento faltando apenas cinco minutos para quatro horas suspender a sessão por 30 minutos nos termos regimentais e retornaremos às 16h25 para a colheita dos votos está suspensa a sessão dos votos metros